A Defensoria Pública do Estado do Ceará teve aí um aumento realizado no município de Guatu na semana passada que foi uma visita técnica, uma visita para fazer um diagnóstico dos problemas habitacionais enfrentados aqui no nosso município. A senhora Elisabeth Chagas, ela esteve aqui, ela que é supervisora geral do núcleo de moradia e habitação da Defensoria Pública do Estado do Ceará e ela visitou todos os bairros aqui do nosso município, aqueles que inclusive já foram representados em uma reunião que aconteceu na sede da instituição. Vamos à conversa que tivemos com ela depois das visitas serem realizadas e também algumas reuniões que já aconteceram. Houve uma reunião na Defensoria de Guatu há alguns, acho que há alguns dois meses. Teve essa reunião e foram relatados vários problemas e déficits habitacionais. E a partir daí, a ouvidoria e os defensores aqui de Guatu entraram em contato com o núcleo de habitação e moradia da Defensoria Pública. Ao receber a demanda, nós fizemos uma organização para poder vir, mas não ia vir de qualquer jeito. A gente precisava vir de uma maneira que a gente conseguisse maximizar a nossa estratégia aqui. Então, fizemos um formulário próprio para atuação e de acordo com as dificuldades das comunidades aqui. E aí, deixamos ele inclusive um formulário online para a gente ir preenchendo e conseguir atender o número máximo de pessoas. Então, o nosso objetivo aqui era pensar nas estratégias para diminuir essas mazelas que as pessoas vivem e também preparar os laudos, tanto o técnico como também o relatório social. Nessas visitas que a senhora já fez nas comunidades aqui no nosso município de Guatu, cerca de 500 pessoas foram identificadas nessa situação? Sim, 500 pessoas. Foram 170 famílias e dentre elas, dentro dessas famílias, nós identificamos 500 pessoas. E aí, com o relatório social, a gente vai conseguir saber quantas crianças, quantos idosos, quantas pessoas com deficiência, quantas pessoas com autismo, quantas pessoas cadeirantes, quantas pessoas... Enfim, para poder a gente ter uma noção do tamanho das dificuldades que essas pessoas enfrentam. Então, é um levantamento bem completo a respeito das famílias, das dificuldades, para que a gente possa tomar também providências. Além disso, também a parte técnica. Nós viemos também com um arquiteto e urbanista do Núcleo de Habitação e Moradia, para que ele pudesse fazer o levantamento técnico das comunidades, da realidade das comunidades. Emitir um parecer, assim como também do Residencial Dom Mauro. Diante dessas visitas que a Defensoria esteve realizando, essa reunião que aconteceu na sede da própria Defensoria, e as próximas ações voltadas à habitação, nosso ouvinte internato deve estar se perguntando, mas qual o poder de resolutividade da Defensoria Pública do Estado do Ceará, aqui no nosso município, no tocante a essa pauta de moradia? Bom, eu costumo dizer que a Defensoria Pública são aquelas pessoas, são aquelas instituições que ajudam a resolver problemas. A gente não aperta o botão e resolve tudo, mas a gente está lá, em resumo, para dar vez e voz às pessoas em situação de vulnerabilidade e para ajudar a resolver. Nesse caso específico, nós vamos fazer uma ação estratégica. Então, nessa ação estratégica, a primeira parte dela era vir aqui, olhar a realidade, até porque a gente só entende quando a gente vê, quando a gente está lá. Nós já sentamos com o prefeito, ele já sinalizou também algumas providências a serem tomadas, e nós vamos acompanhar todas essas providências, assim como a gente também vai ver as outras, por exemplo, o residencial do Mauro, nós vamos acionar também a empresa, a Caixa Econômica Federal, vamos pensar em estratégias a respeito da segurança, ver como é que a gente pode ajudar, também conversar com o governo do Estado, enfim, a gente tentar ser a ponte, fazer a mediação e também fazer ações efetivas, que tragam resultados às comunidades. Tá, e minha fala, essa primeira conversa com a senhora Elisabeth Chagas, da Defensoria Pública do Estado do Ceará. A gente vai trazer a continuidade desse material, depois do feriado, ela começou ainda sobre alguns encaminhamentos que já foram repassados, só lembrando que ela esteve visitando o residencial do Mauro, ali no alto plano, aquela ocupação, esteve também lá no bairro João Paulo II, em várias localidades, né, foi uma visita técnica realizada por vários membros da Defensoria Pública do Estado do Ceará, o núcleo de habitação e moradia que veio direto de Fortaleza, também com outros profissionais, além das defensoras, profissionais técnicos, para identificar os problemas que estão sendo enfrentados aqui no nosso município.